Seja bem-vindo no canal do ArtGamer, eu estou aqui para mais vídeos de jogos diferentes E agora eu estarei trazendo um novo jogo aqui Hoje eu vou estar sobrevivendo na creche do Bambam Desse bonequinho vermelho que vocês estão vendo aqui na tela Esse bonequinho vermelho, ele é o Bambam E hoje eu vou estar sobrevindo na creche dele É um jogo de terror Provavelmente vocês vão ter muito medo Mas eu não estou preparado porque eu vou tomar aqui o meu suco de maçã para ficar preparado Agora sim, estou preparado Vamos clicar aqui em Play Vamos ver como funciona esse jogo Está dizendo que eu sou um pai e o meu filho me perdeu Eu sou um pai e o meu filho me perdeu nessa creche E o meu objetivo vai ser achar esse filho E vai ser uma missão difícil Eu tenho que clicar, galera, nesse relógio aqui para avançar o tempo Vamos clicar então Relógio para avançar o tempo Vamos dar alguma coisa aqui na parede Que isso? Aparece um monstro aqui Acho que esse aqui é o... Não, não é o Bambam Bambam, ele é... tem a língua para fora Que isso, meu? O que aconteceu com o bicho agora? Isso, ficou tudo vermelho E agora começa o jogo de verdade Agora o jogo começa de verdade Deixar o volume O volume vai ficar Meu jogo travou Meu jogo travou Travou meu jogo Travou meu jogo Gente, eu vou ter que tirar as contas para o meu jogo destravar Voltamos Ah Só porque Tinha destravado Só porque eu ia pausar e travou Meu Deus do céu Tá, meu Beleza, meu Eu tenho que Interagir com os objetos Mas eu não consigo virar a câmera Nem se mexer Não consigo Eu estou Estou arrastando aqui Não consigo fazer nada Agora eu consegui Ah, tá Agora eu consegui Eu tenho que mexer aqui no joystick Mas como que eu viro a câmera? Como que eu viro a câmera, meu? Como que eu viro a câmera? Ah, é assim que eu viro a câmera? Ah, é assim que eu viro a câmera Nossa Assim que eu viro a câmera Tá Aqui, ó Tá aqui esse bicho verde Esse bicho verde é o Jumble Josh Ele diz Coma vegetais e frutas Para ficar forte E igual eu Ah Tá bom então Jumble Josh Vou comer vegetais e frutas Para ficar forte igual você Tá O que que eu tenho que fazer aqui? O que que eu tenho que fazer aqui? Galera Eu tenho que aprender A controlar isso aqui Tenho que aprender a controlar Eu preciso aprender a controlar isso Senão vai ficar muito difícil Se eu não souber controlar Se eu não souber controlar Vai ficar muito difícil De jogar Se eu não souber controlar Mano, talvez eu possa mexer assim Só um pouco Que aí vira muito pouco a câmera Beleza Uh, achei um cartão aqui, meu Achei aqui um cartão Achei um cartão aqui Galera, eu achava que Isso aqui não ia precisar Disso daqui Para poder virar a câmera Achava que ia poder virar Com o dedo mesmo, normal Virar a câmera Uh, tem um cartão aqui, meu Eu tenho que mirar certinho, mano Esse cartão Para poder pegar ele Ó Meu, e agora? É muito difícil De controlar essa câmera É muito difícil De controlar essa câmera Eu faço para pegar esse cartão Mano, como é que eu pego esse cartão? Tá, mano Descobri um jeito de pegar esse cartão Aí, boa, peguei Tem que aparecer dois negocinhos Na minha tela Agora eu tenho que aprender A controlar isso Agora aqui, meu Agora aqui eu acho Que eu preciso de um cartão azul Calma, eu tenho que aprender A controlar essa câmera Eu não achava que ia ser assim Não achava que ia ser assim, ó Descendo aos poucos Agora eu acho que eu tenho Que colocar o cartão aqui, ó Não, ó Mira Beleza, eu coloquei o cartão Agora o que tem aqui? Tem um controle E um drone, meu Tem um controle e um drone Um controle e um drone, meu Tá, vou pegar aqui esse controle Será que dá para usar o drone? Ah, não, mano Preciso de duas baterias Preciso de duas baterias O controle remoto Vai, eu tenho que encontrar Essas baterias Tenho que encontrar Essas baterias Preciso encontrar Essas baterias, meu Opa, tem uma bateria aqui Vai Peguei aqui essa bateria Peguei a bateria Agora aqui, galera Tem um Stinger Flins Ele tá falando Não, 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 ó Vira a câmera certo Vira certa a câmera Ó Agora vira um pouco para cima O Stinger Flins Stinger Flins tá falando Ter vários braços Me permite ajudar muita gente Tá bom Deixa eu ver aqui Beleza, ó Beleza, você Você é o Stinger Flins É um prazer te conhecer Stinger Flins Mas eu tô ocupado Tenho que achar as baterias Para poder achar meu filho Perdido nessa creche Opa, a bateria tá aqui A bateria do drone tá aqui Beleza Ah, esqueci Que eu tenho que mexer aqui Para poder virar a câmera É muito difícil, meu De controlar Muito difícil de controlar Vai Vem que é que é a pilha Agora, o que vai acontecer? E agora, o que vai acontecer? Deixa eu virar a câmera Mas que coisa amaldiçoada Vai acontecer Ai, o drone começou a se mexer O drone começou a se mexer Meu Deus O drone começou a se mexer Beleza Será, meu Que eu posso mandar O drone para apertar aquele botão Ai, eu não vi que tinha um botão aqui Vou até mandar o drone Para apertar esse botão Vou mandar o drone Para apertar esse botão Ó, vai apertar o botão Apertar Apertou Aconteceu nada Acho que não aconteceu nada Ah, tem um botão ali, meu Tem um botão ali Não tinha visto aquele botão Vou mandar o drone apertar aquele botão Vou mandar ali, ó O drone apertar aquele botão E, ó Vou mandar o drone apertar aquele botão Acho que não vou sair nem da primeira parte De tão difícil Que é controlar a câmera Nossa, é muito difícil De controlar a câmera Muito difícil De controlar essa câmera Tá Tem que mandar, meu O drone apertar esse botão Será que dá pra Nossa, dá pra fazer isso assim mesmo Dá pra fazer assim mesmo O droninho Apertou Agora Nossa, abriu essa porta Calma Calma lá Tem um bicho lá Tem um bicho rosa ali, meu Não vou ali, não Não, 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 não Tem um bicho lá, meu Tem um bicho rosa lá, meu Não vou ali, não Tem um bicho lá, meu Tem um bicho rosa lá Não vou ali, não Não vou ali, não Tem um bicho rosa lá Não vou ali, não Ah, eu tenho que criar coragem Ai, ok Vai, vamos Mano Esse bicho Ah, só eu chegar perto que ele sai Só eu chegar perto que ele sai, mãe Ô, droninho Ô, droninho Deixa eu alinhar a câmera Deixa eu alinhar a câmera Droninho, vai lá Vamos ver se a gente sobrevive, porque tem um monstro ali Se a gente sobrevive, porque tem um monstro ali Vai lá, droninho, vai lá Droninho Ué Beleza, chamei o drone Chamei o drone, ó Agora vou botar o droninho pra ir lá Deixa eu ver se a gente sobrevive, porque tem um monstro lá Deixa eu ver se tem um monstro lá Tem um monstro lá, vamos ver se a gente sobrevive Droninho Cadê o droninho? Cadê o drone? Cadê o drone? Cadê esse drone? Ah, mano Mano, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Tô nem aí, eu vou Tô sentindo alguma coisa Olha, o bicho tá ali O que tem aqui? Esse aqui Ai, eu liguei a luz Tinha um bicho rosa ali, meu Eu liguei a luz Tinha um bicho rosa ali Tinha um bicho rosa ali, eu liguei a luz Tinha um bicho rosa ali Meu Deus do céu Tá, mano Aqui não dá, meu Aqui Aqui será que eu Pera, deixa eu alinhar a câmera Onde o droninho não vai O droninho não foi? Ah, pra ali ele vai Só não sei porque ele vai diretamente Não vai pro vidro Eu não esperava isso Eu juro que eu não esperava isso Olha aqui o bambam O bambam tá dizendo Compartilhar é se importar Seu pâncreas é meu Tá, por que que meu pâncreas é meu? Por que que é meu meu pâncreas? E por que que tá dizendo O fim está aqui? Eu não tô entendendo nada E essa porta aqui, dá pra abrir essa porta? Abre essa porta Impressão minha ou tem uma garra aqui? Impressão minha ou tem uma garra aqui? Meu, acho que não tem coisa pra fazer nessa sala não Acho que Eu acho que aqui não tem coisa nessa sala pra fazer não Eu tenho que me acostumar, meu Em virar essa câmera com esse negócio aqui Que tá quase impossível Virar a câmera com esse negócio Achava que era só girar na tela Não nisso aqui Que eu virava a câmera Ai! Em direção do bicho Não! Uma missão do Passoropila Ele tá com muita fome Eu preciso dar seis ovos pra ele Pra ganhar meu prêmio Tá Tá bom, Passoropila? Eu vou te dar os ovos pra ganhar seu prêmio Opa! Já tem um ovo aqui Já tem um ovo aqui, ó Vou pegar esse ovo Tenho que alinhar certinho Que é muito difícil, não dá pra usar a câmera Peguei o ovo Agora é só dar pro pássaro O ovo agora é só dar pro pássaro Não fez barulho nenhum Tô com medo desse bicho Tô com medo desse bicho Pra falar a verdade Tá Será que tem um ovo aqui nesse barco? Certeza que tem um ovo nesse barco Certeza que tem um ovo nesse barco Certeza que tem um ovo nesse barco Vai mais Não tem? Não tem ovo nesse barco, não? Acho que não tem, não? Acho que não tem ovo nesse barco, não? Eu tenho certeza, mano Minha cabeça tá vindo que tem um ovo nesse barco Eu tenho certeza que tem um ovo nesse barco Tenho certeza Ai Olha só O que que eu falei? O que que eu falei? O que que eu falei? Tem um ovo no barco, sim Vou ter que alinhar certinho Pra poder pegar esse ovo Peguei o ovo Peguei o ovo, beleza Peguei o ovo O somente tá volando, galera Pra ver se Parece algum barulho desse bicho Pra ver se tem algum barulho desse bicho O somente tá volando pra ver se tem algum barulho desse bicho Será que tem algum barulho desse bicho? Mandou o ovo pra ele Será que tem algum barulho? O que que ele fez? Não deveria ter aumentado o volume, não? Será? Não deveria ter aumentado esse volume? Beleza Eu tenho que encontrar mais quatro ovos Certeza que tem um aqui Certeza que tem um aqui nesse banquinho Mas o que que eu falei? O que que eu falei? O que que eu falei? Peguei aqui mais um ovo Dá lá pro pássaro, opila Não sei por que que o nome desse pássaro é pássaro, opila Eu não sei por que Tá, dei o ovo pra ele Faltam apenas três ovos Pra dar pro pássaro, opila Pera aí Ah tá Tem um botão de pause Minha câmera tá em cima do botão de pause Pera Será que tem um ovo aqui em cima? Certeza O que que eu falei? O que que eu falei? O que que eu falei? Tem um ovo aqui em cima O que que eu falei? Peguei aqui o quarto ovo Agora é só ir lá no pássaro e dar pra ele Agora é só ir lá no pássaro e dar pra ele Dá pra dar o ovo daqui Nossa, dá Pra dar o ovo da lateral dele Meu Meu, e agora? Onde é que tá o quinto e o sexto ovo? Onde é que tá o quinto e o sexto ovo? Onde é que eles estão? Cara, eles estão num lugar que vocês nem imaginam onde estão Ele está escondido Sim, ele está escondido Biologicamente escondido Escondido Ele tá pra cá, ó Quer ver? Quer ver que ele tá pra cá? Não tá pra cá não Cadê essa miséria desse ovo? Tá faltando dois ovos Cadê essa miséria desses ovos? Cadê Essa miséria desses ovos? Ah não, mentira que tem um aqui Certeza que tem um aqui Estranco Aqui, ó O que que eu falei? 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 Que tinha um ovo aqui Ah, tem que dar a volta, meu Pra poder pegar esse ovo Tem que dar a volta pra pegar esse ovo Ô, caramba Dá a volta pra pegar esse ovo Meu, é difícil de controlar a câmera Muito difícil mesmo de controlar a câmera Que é só pegar o ovo Não dá pra pegar assim? Calma, será que tem que pegar um pouquinho de longe o ovo? Será que o ovo tem que ser pego um pouco de longe? Eu não tô conseguindo pegar o ovo Não tô conseguindo pegar o ovo Não tô conseguindo Ah, agora consegui Agora vou conseguir Quer ver que agora vou conseguir? Quer ver que agora vou conseguir? Quer ver que agora vou conseguir? Agora vou conseguir Peguei o ovo O quinto ovo encontrado Vou dar lá pro pássaro agora Vou dar agora lá pro pássaro Ih Tom Não, não, não Tem que mirar no pássaro Tom Tá, mas e agora? E agora? Cadê esse último ovo? Ele está num lugar que vocês não imaginam Ele está escondido Opa! Tem um botão aqui Como é que eu não vi esse botão aqui? Como que eu não vi esse botão? Esse botão aqui Como é que eu não vi ele aqui? Tá, meu? Chamar o droninho Faz tempo que eu não uso mais o droninho Deixa eu chamar o droninho Chamei o droninho Agora eu vou mandar ele pra lá Será que o botão Que o droninho aperta o botão? Ó Não apertou Ele está cinza Está desativado Meu, e agora? O que eu tenho que fazer, meu? Talvez esse botão Tenha alguma coisa a ver Com o último ovo que falta Talvez esse botão Tenha alguma coisa a ver Com o ovo que falta Tenho certeza que esse Botão tem alguma coisa a ver Com o ovo que falta Tenho que Voltar aqui, ó O joystick da câmera Pra poder mexer a câmera Cara Peraí, peraí, meu Meu Dá pra eu descer aqui? Dá pra eu descer aqui? Dá pra eu descer aqui? Não dá Não dá pra eu descer aqui Então vai Voltar aqui Voltar aqui embaixo, né? Que? Pera Pera, pera, pera Volta aqui O joystick da câmera Que? Como eu não vi isso aqui, meu? Como que eu não vi isso aqui? Colocar aqui o meu cartão azul Coloquei E agora? O que eu faço? E agora, mano? O que eu faço? Dá pra descer por aqui? Não dá Tem nem escada pra descer por aqui Muito menos rampa De descer E agora? O que aquele negócio do cartão azul fez? Ó o botão! O botão ativou Ativou o botão Tá, entendi, galera Quando o botão tá cinza Porque tá desativado Mas quando ele tá vermelho É porque tá ativado Tá, beleza Só deixa eu voltar aqui, ó O joystick da câmera Pro lugar Que ele deveria estar Voltou, vai Vou dar o droninho pra lá Apertar o botão Apertou E agora? Se tem alguma luz Fazer o quê? Fazer o quê? Fazer o quê? Esse botão Fazer o quê? Tá Achei O quê? Caiu um ovo do céu Caiu um ovo do céu Ah, então foi isso que esse Droninho fez Beleza Agora Ah, o prêmio aqui na boca dele Ah, mano Ó o prêmio aqui na boca dele Ó o prêmio aqui, mano Na boca do pássaro pila Ó o prêmio aqui Ah, o cartão amarelo Poder ativar Pera aí O que tá escrito aqui? Ball pitch closed Ah, tá fechado Vai, meu Vem aqui, ó Vem aqui, ó Colocar o cartão amarelo aqui, ó Finalmente Coloquei o cartão amarelo Agora ativou o botão Agora eu vou vir aqui, ó Vou chamar o Droninho Já vou ficar mirando lá, ó Chamei o Droninho, ó Pra mandar o Droninho pra lá Pronto, vai lá, Droninho Aperta aquele botão pra mim, Droninho Vai Aperta o Droninho Aí, apertou O que que fez? Fez alguma coisa? Fez alguma coisa? Opa, abriu a porta aqui Abriu a porta aqui Caralho, meu Tô chutando cadeira Tá, meu Tem um martelo aqui, meu Deixa eu mirar certinho nesse martelo Tem um martelo Eu adoro martelos E tem alguma coisa aqui Tá escrito Distração Atom O que isso significa? Eu não tenho a menor ideia Do que isso significa Mas, meu, ó Vou voltar rapidinho lá na sala do início Rapidinho Só pra ver se tem alguma coisa que eu esqueci Tá rapidinho lá na sala do início Só pra ver se tem alguma coisa que eu não esqueci Aqui Deixa eu ver Opa, tem uma carta aqui, meu Da criança aqui Tem uma carta aqui da criança Tem uma carta aqui da criança, ó Vou pegar essa carta Tá escrito Querido papai Eu estou escondido em um quarto Mas eu tenho que lutar com um monstro É a única maneira da Claire gostar de mim E aqui, galera, tá? E ó, galera Esse aqui é a criança E esse aqui é o monstro E se ele lutar com um monstro A Claire aqui atrás se apaixona por ele Caraca, meu Que bizarro, meu Que bizarro isso daqui, meu Coisa mais bizarra, meu Bizarro Tá me dando medo isso Tá me dando medo Aqui tá escuro Ah, tá, voltou as luzes Meu, e agora? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Será que tem alguma carta por aqui? Agora que eu percebi, meu Que tem essas cartas Só agora que eu percebi Aqui, mais uma carta da criança Aqui tem mais uma carta da criança Ó Bring a friend say stickers Que ela tinha um place Não! Eu perdi o papel! Não tem como acessar meu inventário Pra ver como é que tá esse papel Tá, mano E essas paredes aqui, meu Eu tenho que dar um jeito de quebrar elas, meu Tenho que dar um jeito de quebrar elas Oh! Não sabia que dava pra fazer isso, não Não sabia que dava pra fazer isso, não Sabia não que dava pra fazer isso Tem um botão aqui Aqui tá dizendo Press jump icon to jump Que eu acho, galera Que a jump icon É isso aqui, eu acho Esse botão pra cima Acho que é o de pular Ah, esse é o botão de pular mesmo O que tem aqui? Ué E o que que tem aqui? Tem alguma coisa aqui Ah, bom O pai O pastor Opila, ele diz Rir de Melhor Medicina Eu faço Muito Sorriso Tá, não entendi nada Opa, meu Tenho que colocar o cartão amarelo aqui Coloco o cartão amarelo aqui E agora? Ah, desceu ali um banco Desceu um banco ali Desceu aqui um banco, meu Um banco, desceu aqui, meu E agora, meu Será que eu tenho que ir nesse banco? Será que eu tenho que agora ir nesse banco? Tá Pulei nesse banco Consegui pulei no banco Vai E agora, meu O que eu faço? Ah, mano, liberou aqui É pra eu girar, meu Pra eu girar Ó Girar Pulei pra girar Beleza Mano, que bizarro, meu Que creche é essa? Por que que tem essa parte aqui, meu? Que bizarro Ó, tem outro banco ali, meu Podia ter pego aquele banco Por que que dá um botão desativado aqui? Tá, mano Não sei Só sei que eu Vou prosseguir aqui Vai Pula Pulei Vai, bora, bora, bora Pera Opa, meu Tem um enigma aqui, meu Eu tenho que acertar a cor de cada um deles Vou começar pelo bambam, galera O bambam O bambam é vermelho O bambam é vermelho O bambam é vermelho Beleza O bambam é vermelho Tá, vermelho Agora esse aqui Esse aqui é a bambalina A namorada do bambam Ela é branca, a bambalina A bambalina é branca Verde não Laranja não Aí, branco Ah não, ficou vermelho Ficou vermelho, meu bambalina Bambalina ficou vermelha Bambalina não é vermelha Bambalina é branca Tá, tá rosa agora Tá azul Tá verde Tá laranja Tá branco, beleza Mas agora antes de fazer essa questão de resolver A cor das coisas Vamos ler O que tem nessa carta aqui da criança Vamos ver o que tem nessa carta do meu filho Vai Pega A carta diz o seguinte Eu estou sozinho Eu quero brincar com o pássaro do buraco Mas ele é muito fundo Todo mundo faz festa sem mim A senhora Maisel Me vê, mas vai embora Eu estou assustado Porque o buraco é muito fundo E meus amigos Querem brincar com o pássaro Mas o pássaro É engraçado Tá, não tem de nada dessa carta De nadinha de nada dessa carta Esse aqui galera O próximo bambam O Jumbo Josh Ele é verde É verde O Jumbo Josh é verde Dá pra clicar de fora Que é amaldiçoado Tá Azul agora Beleza, tá verde O próximo é o pássaro opila Esse aqui O pássaro opila É o próximo Beleza Aí, tá rosa Agora esse bicho aqui Meu Acho que ele é azul Acho que ele é azul Esse bicho Aí, é azul E esse bicho aqui galera O Stinger Flins Ele é laranja É laranja esse bicho O Stinger Flins O Stinger Flins Esse bicho é laranja Não tem bicho amarelo Não entendi por que Não tem bicho amarelo Na minha cabeça galera Quando eu penso em coisa de cores Vem que o amarelo É muito importante Beleza, abriu Abriu essa porta aqui Com o cartão laranja Essa porta com o cartão laranja Vai Não, não, não Volta aqui Volta aqui O que que é aquilo? Não Por que, véi? Que horror Esse bicho me olhando Que horror Esse bicho me olhando Sai Sai aqui Que horror Esse bicho me olhando Que horror Esse bicho me olhando Bicho Esse bicho tá fazendo Tá chegando lá no banco Meu Deus Ai Mano, que ódio O bicho O bicho Da letra S Me assustou, meu Assustou o bicho Da letra S Tá, meu Não dá pra eu correr Não dá pra eu correr Tá, tá Eu tenho que Clicar aqui, ó Interagir Pra reiniciar Tá, meu Literalmente não dá pra correr E o bicho tá aqui O bicho tá aqui O bicho tá aqui Ó, seu bicho estranho Esse bicho estranho Ó o botão O botão mudou aqui Seu bicho chato Ó Deixa eu mandar o dronezinho, ó Já pra apertar esse botão Não vou olhar pra trás Seu bicho Que? Não! Que ódio! E cada vez que eu morro Aparece uma letra Aparece um S E T Ah Se você não me ama Não fique assim comigo Meu, cada vez que eu morro Aparece uma letra na tela Tô muito suado Parece que eu morro Aparece uma letra na tela Já vou apertar o botão agora Vou apertar o botão agora Vou mandar o dronezinho aqui agora Ó, pra apertar o botão já Eu já saio correndo Aí não dá nem pra eu virar a câmera Não dá pra eu virar a câmera Pera Tô olhando pra você Seu bicho estranho Shhh Ô bicho estranho Bicho estranho Que horror Esse bicho me orando O grande gol Você não vai vir atrás de mim, não? Se quiser Vai lá, dronezinho Vai dar pra eu virar a câmera Vai! Vai! Não! Ah, mano Mano, agora não apareceu a letra Apareceu o C Apareceu o T, meu Apareceu o T de novo Meu, e agora, meu Como que eu faço pra fugir desse bicho? Como que eu faço pra fugir desse bicho? Meu, se fosse de virar a câmera Mexendo assim, ó O dronezinho ficou por céu Se fosse de virar a câmera assim mesmo, ó Seria muito mais fácil Mas não, meu Eu tenho que virar a câmera, meu Com esse negócio aqui Virar a câmera com esse negócio Então fica muito mais difícil Que? Dá pro bicho me pegar daqui? Dá pro bicho me pegar daqui? Agora apareceu o I Apareceu o I agora Tinha aparecido o S quando morri por esse bicho Meu Deus, agora apareceu o I quando morri por esse bicho Eu vou de novo Eu tenho que escapar disso Meu, eu tenho que escapar disso Isso não é possível que vai dar errado, não Tem um botão de emergência lá, galera Talvez ele estiver pra alguma coisa Sai, bicho Sai, bicho estranho Bicho estranho Bicho estranho Esse bicho é estranho demais É estranho demais esse bicho Eu tô do dronezinho Não quero nem olhar pra trás Vai Ah não, mano, vai Meu, o objetivo é não se jogar Tá, meu Fazer Apareceu a gaga Agora Mas eu vou tirar o desconto pra poder passar Galera, só foi agora que eu percebi, galera Que lá do outro lado tem um botão de emergência Talvez ele estiver pra alguma coisa Galera, depois de meia hora, eu consegui passar isso E aí eu aperto aqui o botão de emergência, galera Eu sabia O sapo caiu, galera O bicho caiu O bicho caiu O bicho caiu Eu consegui matar ele Eu consegui matar esse bicho Eu sabia que esse bicho não era do bem Desde a hora que eu cheguei aqui Que eu comecei a jogar esse jogo Eu sabia que esse bicho não era do bem Sabia Chamar o droninho Chamei o droninho Eu sabia Eu consegui matar esse bicho Eu sabia que ele não era do bem Consegui matar ele aqui tem a Bambalina Bambalina tá dizendo crianças e é grátis so sprinkle, eat everywhere tá eu depois vou traduzir isso daí tem esse bicho azul que é o Capitão Figos ele disse oga buga, buga oga não entendi nada que o Capitão Figos diz aqui dá pra abrir não dá pra abrir aqui dá pra abrir abrir aqui tu abre meu irmão, aqui tu é muito o pai é muito profissa dos games, mano, Professional Minecraft e agora? tem aqui tem uma TV, meu, tá, meu opa, tem um botão aqui, meu talvez esse botão liga a TV esse botão liga a TV não faz nada, deixa eu chamar o drone ligar essa TV não, ó puxar o drone pra cá beleza, ó puxei o drone pra cá agora eu vou mandar o drone ligar a TV agora eu vou mandar o drone ligar a TV deixa eu mirar aqui, ó no botão da TV tenta mirar aqui, ó exatamente no botão da TV agora vai não, ó mira direito mira direito vai aperta aí nem o drone liga a TV meu, o que que eu tenho que fazer aqui, meu meu, agora eu tô perdido realmente no que eu tenho que fazer aqui galera galera, sério eu tô levando, galera essa lata de lixo aqui comigo não sei, vai que ela serve pra eu subir em algum lugar vai que essa lata de lixo serve pra eu subir em algum lugar eu posso mexer se eu posso mexer eu vou ver se eu consigo subir em algum lugar que essa lata de lixo é, meu eu não consigo subir em nenhum lugar que essa lata de lixo não consigo ver nenhum subir em nenhum lugar opa, tem um ticket aqui tem um ticket aqui, meu tem uma carta aqui na verdade não é uma carta, ó ticket de avião o nome é Ultima and Adam classe E vai de Monte Real pra Madrid setão o assento 2 D2 e data de voo 23 de outubro de 2016 o portão B13 e a hora de voo às 3h23 da manhã mano, são tipo 3h23 da manhã 3h da manhã eu tô numa creche abandonada tá, galera tá, galera e aqui, galera tem um QR Code, galera depois mais tarde eu escanei esse QR Code tá, galera mas só vamos descobrir, galera tem que fazer aqui o dronezinho tá aqui e agora o que tem que fazer aqui? oh, oh, moleque achei um botão aqui será que vai ligar a TV? ah, o botão ali ficou vermelho ah, vai lá, dronezinho aperta esse botão dronezinho liga a TV pra nós dronezinho uma impressão de alguma coisa mexendo aqui ai, apertou ligou a TV ah, ligou aqui, meu ligou isso aqui agora isso aqui vai ligar a TV não me diz que vai ligar a TV tá ok que creche amaldiçoada é essa que miséria de creche é essa meu que creche amaldiçoada é essa que miséria de creche é essa doido não dá pra eu ir nossa, que isso, mano veio elevador maligno aqui do nada elevador maligno duas portinhas eu tenho que entrar você abriu as portinhas porque eu tenho que entrar tá bom aham, entrei no elevador vai desce desce vai vamos descer vamos ver pra onde o Arthur Gamer vai vamos ver pra onde o Arthur Gamer vai vamos ver pra onde o Arthur Gamer vai tá tá descendo, meu tô ficando com medo tô descendo tá ficando com medo pera tô ficando com medo mas beleza tá beleza beleza, mano vai quebrou eu sabia que alguma coisa zoada ia acontecer ai ai que? vai alguma coisa zoada ai 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 não 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 o que que é isso o que que é isso não o que que é isso para babá para para não não sai 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 meu Deus o que que foi isso o que que aconteceu mano o que que aconteceu aqui, meu o que que aconteceu mano o que que aconteceu e sabe qual que é a continuação só lança daqui alguns meses é, então eu vou encerrar esse vídeo por aqui mas se esse for o vídeo se você gostou deixa o like se inscreve embaixo se você não for se inscreve no canal e me inscreve no Instagram rouba ArthurGamer2050 e fico por aqui tchau tchau vamos esperar aí o capítulo 2 tchau